Hoje nós vamos fazer uma receita muito especial, um bolo de cenoura E para fazer essa delícia de bolo, nós vamos usar o litificador A gente vai colocar 3 ovos inteiros Aí nós vamos colocar um copo ou uma xícara Você tem que usar a medida da xícara que você tiver Ou um copo ou uma xícara de óleo Aí as mesmas medidas que você usar, se for copo, você continua usando copo Se for xícara, a mesma xícara Aí vamos usar um de leite, uma medida de leite, o copo ou a sua xícara E aí agora nós vamos dar uma batidinha nesses 3 ingredientes Nos ovos, no óleo e no leite Agora que eu já bati os 3 primeiros ingredientes Eu vou colocar 2 medidas, 2 copos ou 2 xícaras de açúcar E vou colocar 3 medidas, 3 copos ou 3 xícaras, o que você estiver usando De cenoura, cenoura picadinha Aí agora nós vamos tampar e tornar a bater Agora que nós batemos a misturinha das cenouras com ovo, leite, óleo Nós vamos colocar ela numa bacia, essa mistura Olha que cor mais linda, gente Aí, cor da cenoura Aí agora nós vamos acrescentar 3 medidas de farinha de trigo Que é os 3 copos ou 3 xícaras, o que você estiver usando para medir E vamos acrescentar também 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo E aí agora nós vamos misturar bem Mexer bem Gente, olha como é que ficou linda a massa Olha que cor maravilhosa Então agora que eu amassei bem, misturei bem Eu já untei uma forma com margarina e polvilhei com farinha Agora eu vou colocar nela E enquanto eu bati o bolo no lixificador Eu já estava com o forno ligado Porque eu já estava aquecendo ele Porque nós já vamos colocar o bolo no forno pré-aquecido Agora então nós vamos colocar ele no forno O bolo ficou 50 minutos no forno a 180 graus Agora eu vou colocar o bolo no forno Ó, tem que ficar cuidado Aí é